Fala pessoal, beleza? Transindo pra vocês mais um vídeo aqui do canal. Gostaria de convidar elas a conhecer o nosso canal, não sei o que é o nosso canal, mas o nosso canal parceiro aí, que é o canal da Matemática Financeira. Dá uma olhada lá, você vai aprender muito sobre finanças e investimentos. Galera, pra quem não sabe, todos esses programas que inicializam junto com o Windows, eles tornam a inicialização do Windows mais lenta. Tem aqui essa bandeja chapada. Existem algumas coisas que você pode... Cortar. Então, vou fazer efeito. Coisas importantes, vamos sempre inicializar com o Windows. Alguns, não sei que você mexa nos serviços. Alguns programas tem que inicializar com o Windows, não tem jeito. Mas tem outras ferramentas que não precisa inicializar de primeira. Você pode amenizar isso. Vou mostrar pra vocês duas formas de resolver essa. A primeira é por um comando com o Windows e a segunda é por um programa. Também ajuda na remoção de vírus e trucos. Esse é o junto com o Windows, beleza? Pessoal, na barra de pesquisa, escreva MS. Um, FIG. Ah, demorou. Ah, demorou. Ótimo. E parece que tem 24 GB de RAM. Beleza. Galera, aqui nós temos... Modificação, não temos o serviço, inicialização, programas e... Programas, vai pedir para o gerenciador de tarefas. Antes você tinha uma tela direta aqui no MS. Cofim. Agora ele pede para abrir o iniciador de tarefas. O link vai abrir. Tarefa. Tarefa, galera. Ótimo. Aí, vamos fazer o seguinte. Vocês podem dar uma navegada por aqui. Tem processos, tem... Assim, porque é minha fonte. Você pode, de repente, usar aplicativos. Desabilitados, outros estão... Por exemplo, ó. Vamos pegar um aqui. E aí, de terminal. O aplicativo. A outra opção é usar o programa Hijack This. Hijack This. E na opção do... A System Scan Only. É claro. 3 minutos depois, o Windows 10 entrava em... Entrava em tela azul. É claro que aqui você pode escolher os serviços, os aplicativos que estão inicializando juntos. Aquele que vocês tiverem muita dúvida, não clica. E aqueles que vocês desconfiarem que seja algo nocivo, pode clicar. Por exemplo, aqui vocês viram que eu estou... Tendo em coisas como Kaspersky. Que não pega nada. Nem tudo ele vai desabilitar. E outros ele só vai permitir desabilitar depois da inicialização. O que for essencial para o Windows vai acabar inicializando de qualquer forma. Beleza, galera? É só para mostrar para vocês a título de didática. Eu seleciono tudo. Monofix Detected. Ele vai começar a fazer os fixes. Muito provavelmente vai dar problema depois no meu... Vai dar problema depois no meu Windows. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mais dicas.